Para você, qual é o formato da terra? A gente já aprende isso, né? Desde pequeno. Daqui a gente não tem dimensão, a gente não sabe pelo que a gente estudou na escola, pelo que a gente aprendeu na escola. Mas por que aprendemos desde criança que a terra é redonda? Para a ciência, a esfericidade da terra é explicada a partir das seguintes evidências. A primeira são os navios que desaparecem no horizonte. Nós fomos a campo, fomos fazer experimentos, fomos fazer testes. E estes apontaram para justamente o contrário. Inclusive, chegamos a desenvolver uma nova lei da física, que prova, sem sombra de dúvida, de maneira inquestionável, física, matematicamente, a planicidade das águas. A segunda evidência é a projeção da sombra da terra na Lua, durante um eclipse lunar. É um argumento muito fraco para se provar a esfericidade do planeta, já que a sombra da terra, na Lua, poderia ser projetada por diversas formas geométricas, não necessariamente uma esfera. A terceira evidência é a curvatura do horizonte, observado a grandes altitudes. Durante nossa intensa etapa de pesquisas, nós projetamos, construímos e lançamos diversas sondas atmosféricas. As mais recentes, equipadas com rastreamento irídium, câmeras de alta definição, lentes gravitacionais e filtros infravermelho e ultravioleta. Conforme a análise dos resultados que coletamos com essas sondas, conseguimos determinar que a curvatura do horizonte, visível a grandes altitudes, se dá por um efeito da própria atmosfera e não pelo formato do planeta. A quarta evidência é a possibilidade da circunnavegação. Seria plausível a circunnavegação na Terra esférica, só que isso não prova que a Terra é redonda ainda. A circunnavegação funciona em qualquer modelo geográfico. A quinta evidência é a trajetória das constelações. Isso não prova a esferecidade da Terra. Iniciamos uma intensa pesquisa há sete anos. Estivemos em todos os continentes e em diversos países. Coletamos dados precisos, principalmente sobre o movimento das estrelas. Identificamos que a trajetória delas é diferente do que a ciência diz. O interessante é que, ao processarmos os dados, conseguimos definir um novo posicionamento dos continentes. E, por tabela, um modelo geográfico diferente do globo atual que conhecemos. A sexta evidência são as fotos da Terra tiradas do espaço. Nós estudamos praticamente todas as fotos que foram disponibilizadas pelas agências espaciais. Conforme o relatório delas próprias, todas as imagens foram geradas através de um processamento de dados de satélite. Ou seja, não existe nenhuma foto real do planeta Terra tirada do espaço. O que torna esse argumento totalmente refutável. A sétima evidência é o experimento das varetas, realizado por Eratóstenes. Aqui é um mapa da Ígipe antiga. Eu inserci dois esticos, ou obeliscos. Um aqui em Alexandria e um aqui em Saí. Agora, se, em um momento certo, cada stick casts no shadow, não shadow em todo, é perfeito fácil entender, após a Terra é flat. Se a shadow em Saí é certa, e a shadow em Alexandria é a mesma, também faz sentido, na Terra é flat. Mas como é que pode ser, Eratóstenes perguntado, que no mesmo momento, não havia sido no shadow em Saí, e uma sombra substancial em Alexandria. A única resposta foi que a surpresa da Terra é curta. O experimento de Eratóstenes foi muito bom para a época, mas teria que ter levado em consideração a diferença do fuso horário devido à grande distância entre os pontos. Assim como outros fatores, como, por exemplo, a elevação em relação ao nível do mar, que, em resumo, poderia até ser uma prova da convexidade dos continentes, mas não necessariamente uma evidência da esfericidade da Terra. A ciência acadêmica assegura, há quase 3 mil anos, que a Terra é esférica. Outras linhas de pesquisa sugerem que ela possa ter uma forma diferente. Por esse motivo, pesquisadores de Dakila estão há sete anos buscando a verdade sobre o assunto. Em março de 2018, apresentarão o resultado de suas pesquisas com comprovações científicas e definitivas sobre o real formato da Terra. E para você, qual é o formato da Terra? Março de 2018. Terra Converse. O documentário. Março de 2018. Março de 2018.